Música 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 Mais uma castanha que não produziu, explodiu Atenção na ação do 40 É 40 Atenção na ação do 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 40 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 Música 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 É o povo de Itapajé Você que está na sua calçada Você que está no seu apartamento Você que está na sua janela É o povo, aqui tem mais Aqui é só o de Itapajé É o povo de Itapajé Tem ninguém que ir ao suba não É de Itapajé É o povo Por isso, minha gente A gente diz Você é inteligente demais O povo da Itapajé Não se deixe de olhar Está aí Ontem, nós vimos aí Uma criatura Um mariphone Agora curta Aí não é do que Deus O povo vai para a rua E tudo que a colete A batista vaga É o povo O povo da calçada É o povo de Itapajé No seu apartamento Na sua janela Dizendo É parede É parede Agora Manda que Deus 40, meu irmão Eu sou 40, meu irmão 40, meu irmão 40, meu irmão Faz o 40 com a mão É parede É parede É avó A primeira perfeita É de Itapajé Que Itapajé é linda E tem muita roupa feita Levanta a reguina Que quer tomar Para a perfeita 40, meu irmão Eu sou 40, meu irmão 40, meu irmão Faz o 40 com a mão Faz o 40 com a mão Para o trabalho no Pará Levanta a reguina Que quer ver Não vou ganhar 40, meu irmão Eu sou 40, meu irmão 40, meu irmão Faz o 40 com a mão Ela vem aí Que o trabalho avançar Com a perfeita No 40 eu vou mudar 40, meu irmão Eu sou 40, meu irmão 40, meu irmão Faz o 40 com a mão 40, meu irmão 40, meu irmão Faz o 40 com a mão 40, meu irmão Eu sou 40, meu irmão 40, meu irmão Faz o 40 com a mão Faz o 40 com a mão E no corpo do usuário Vai ver o homem Que quer ver A perfeita A perfeita A perfeita Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não